Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? RafxMilk aqui. Aparentemente a Netmarble, em conjunto com o Facebook, já resolveram aí os problemas de login dos jogadores, né? Que os jogadores estavam enfrentando pra entrar no Marflature Fight. Como a gente pode ver aqui, ó, pela notícia aqui, pela postagem do CM Fragmento. Eu vou traduzir aqui agora pra vocês. É, quer dizer, eu não, né? O Google, né? Saudações agentes, Fragmento do Marflature Fight. O problema de não conseguir fazer login no jogo com uma conta do Facebook foi normalizado. Ainda bem, mano. Demorou. Demorou muito. Era pra ter sido resolvido isso daqui no mesmo dia. Mas pelo menos foi resolvido, né? No entanto, existe a possibilidade de erros relacionados ao login do Facebook de ocorrer novamente. Então a Netmarble tá falando, ó, a gente colocou um band-aid aí. Mas essa ferida pode abrir de novo. Recomendamos fortemente que você vincule sua conta à Apple ou à Google. Além do Facebook para uma conexão de jogo mais tranquila. Pedimos desculpas por quaisquer inconvenientes que possa ter causado aos nossos agentes. A gente quer recompensa, mano. A gente quer aí alguma compensação aí pelo erro de vocês aí, né? Do Facebook, da Netmarble, por não ter tomado alguma medida mais cedo, né? Demorou pra resolver isso daí. A gente quer alguma compensação, mano. Igual o nosso maninho aqui, o Teus Santos, postou, né? Tem um monte de coisa que a gente perdeu aqui, mano. Tem o login do CTP de 28 dias. Tem aí outros logins também. Tem o evento de ficha. Alguma coisa a gente precisa ganhar, mano. Mano, ó a Netmarble. Pô, meu. Eu não sei se você vê meus vídeos aqui em português. Talvez meus vídeos não. Mas essas postagens aqui no fórum, com certeza vocês vêem. Então, gente. Bora lá aqui no fórum oficial reclamar. Exigir alguma compensação. O pessoal pedindo compensação aí. Eu vi umas postagens do pessoal pedindo compensação, né? A gente precisa, mano. A gente não tem culpa, né? É complicado isso daí, mas a gente tem que bater com as armas que a gente tem. Que é reclamar pra caramba no fórum. O Twitter também ajuda, hein, gente? Vocês irem lá no Twitter deles reclamar, fazer postagem. Ajuda até mais que no fórum, porque é a imagem pública. O fórum aqui ajuda, mas no Twitter lá é a imagem do jogo pro mundo inteiro. O fórum aqui é meio que mais uma bolha entre nós aí. Se a gente posta no Twitter contra eles, ajuda ainda mais. A gente tem que usar as ferramentas que a gente tem, né? Não tem jeito. Mas, pelo menos, o problema foi resolvido. Então, gente. Igual a Netmarble recomendando aqui. O Rafão vai fazer o mesmo. Por favor. Você que só tem aí a conta conectada ao Facebook. Vai no Google aí. Cria uma conta nova do Google. Um Gmail novo. Cria um e-mail novo aí. Pelo amor de Deus. E conecta a sua conta a este e-mail. Mas tem que ser zerado. Tá bom? Porque, às vezes, acontece de você querer colocar a sua conta do Marfuture Fight. Conectar alguma outra conta do Google. E aparecer. E, tipo assim, vai perder os dados. Alguma coisa assim. Então, pra evitar problema. Cria um e-mail novo. Cria uma conta nova. E conecta o seu Marfuture Fight a essa conta. Também, uma outra dica. É anota a senha de vocês. Quem aí perde, costuma perder senha aí. Anota a senha aí. Deixa tudo bem bonitinho. Guardadinho. Pra não ficar dependendo só de recuperação de celular. De mandar código, né? E sempre habilitem o login em duas etapas também. Pra não perder a conta aí. Por qualquer inconveniente, né? Mas cria a conta, gente. Pelo amor de Deus. Cria a conta pra não acontecer isso de novo. Se eu não me engano, já aconteceu isso no passado. Há não muito tempo atrás já aconteceu isso aí. Já o problema de login foi resolvido. Então, pode acontecer de novo, gente. Alguma política lá. Pode ser que o Mark Zuckerberg tá andando com a xícara na mão. Andando lá nos escritórios do Meta lá do Facebook. Ops! Ops! Tropeça no cabo. Todo mundo perde aí a conta do Marfuture Fight. Mas o jogador que tem conectado ao Google aí ou a Apple vai tá seguro e safe. Beleza? Bem, eu não quero só falar de problemas aí, né? E soluções. Quero falar também do mais novo traje da Psylocke. Mas sim, traje da Psylocke, Rafa. Porque assim, não é muito um vazamento. Porque tá aqui no jogo, né? E eu já falei isso em outros vídeos. Tem aqui no arquivo da Shield. Aqui no arquivo de fichas, né? Aqui embaixo tem a ficha de verão divertido. Aí a gente lê o nome aqui, ó. Loja de ficha de verão empolgante da Psylocke. Então a Psylocke vai ganhar traje aí de verão, né? Que vai custar aí por 99% de certeza aí. Vai custar dinheiro de verdade. Vai vir mais um masculino também ganhando aí traje de verão. Os trajes de verões antigos também vão voltar. Traje da Luna. Traje do Mistério Mergulhador. Tem o do Cable, tem o do Mercúrio também, da Silk. Tem o da Tempestade, né? Então, esses trajes vão voltar. Olha, segundo meus cálculos matemáticos aí, né? E a data que a Nectmarble costuma fazer atualizações. Nesta semana a gente começa a ter Sneak Peaks. Que são as prévias das atualizações. E se a gente começar a ter Sneaks aí nesta semana. Na semana seguinte a gente vai ter a atualização. Então, a gente está aqui atualmente no dia 1º. Então, ó. Lá para o dia 3 aí, do dia 6 para o dia 7. Da meia-noite do dia 6 para o dia 7. O jogo atualize. E a gente tem acesso aos trajes sazonais de verão. E os trajes novos, né? Incluindo esse traje da Psylocke. Então, preparem seus bolsos aí. Quem for comprar traje, né? Porque não vai sair barato. Só que assim. Também tem meio que um semi-vazamento aí. Do próprio Danny Pugh. Um dos produtores, desenvolvedores, barra gerente aí. Barra dono do Mario Future Fight. Que adora postar os seus personagens aí no Twitter, né? Ele que é o criador da Luna. Da Sharon. Da Crescent aí. Ele faz vários desenhos aí relacionados ao Mario Future Fight. Vários trajes que ele posta aqui na página dele. Já viraram trajes, né? Ele trabalha diretamente aí com a equipe criativa do Mario Future Fight. Ele postou um desenho recentemente aí. Da Psylocke. Gatinha. Mano do céu. Olha o desenho do cara aqui. A Psylocke. Toda cabeluda com orelha de gato. E essa aqui é uma espada. Acho que a espada está embanhada aí, né? É uma fita aqui. Um laço. Ele adora desenhar personagens assim. O cara é um fã de anime. Fazer o quê? É os gorilas. Não tem jeito, né? Enfim. Esse desenho aqui pode muito bem indicar a aparência. Ou pelo menos a inspiração. Para o novo traje da Psylocke. Então se aparecer um traje aí da Psylocke gatinha no Mario Future Fight. Não estranhe. Esta é a origem do traje. Beleza? Ele tem vários desenhos aqui, gente. Ele também está... Eu não sei se ele fez colaboração ou se ajudou no Marvel Rivals aí, né? Mas ele também gosta bastante de Marvel Rivals. Uma aluna aqui no Marvel Rivals. Bem bonita também. Nem aí para o Mario Future Fight fazer um collab com esse jogo aí, né? Vamos lá. Outros trajes aqui. Esse traje que ele desenhou. Acabou virando realidade no game, né? Então, esse cara tem grande influência no design dos personagens. Por isso que a gente sempre fica de olho no que ele desenha. E aí, você gostou desse traje aqui? Deixa nos comentários aí, né? Olha, pessoalmente é legal aí, né? Legal. O desenho não é um dos melhores que ele já fez aí, né? Mais ou menos aí. Eu, pessoalmente, acharia bem mais bacana aí a Netmarble se inspirar numa versão real aí da Psylocke. Que é da saga dos X-Men Demon Days aí. Essa Psylocke está bem legal. Uma roupa samurai, espada samurai, né? Todo o kimono aí, bem bonitinho. Esse traje aqui seria bem bacana. Mas é a Psylocke, mano. Não importa o traje que colocar nela. Ela vai ser sempre bonita, bela aí. Uma guerreira dos X-Men. Personagem bem querida aí pela turminha que adora a Marvel também. E eu vou ficar muito contente aí. Se ela ganhar traje, ganhar um T4 também bem poderoso. Porque não é só traje que ela vai ganhar. Ela vai ganhar também um novo avanço aí, né? Então, é de se esperar que ela fique bem forte. Ainda mais por ser um traje sazonal. O traje que só dá pra pegar na época e duração do evento. Beleza, gente? É isso aí. Se vocês gostaram aí desse traje da Psylocke, o que você achou dessa notícia aí do jogo arrumando o Facebook, vão lá no fórum, gente. Reclamem lá. Criem uma conta nova da Google. Conectem ao Marfuture Fight. Você conecta assim, ó. Você vem aqui, ó. Na engrenagem. Aí você clica nela. Aí você vem aqui na aba de conta. E clica aqui, ó. Conectar-se ao Google Play. Conecta a sua conta nova zerada aí. Porque isso vai ajudar muito. Até mais aí. Se, por exemplo, a Netmarble fizer outros eventos aí. Que às vezes eles distribuem cupons por e-mail. Então, fica de olho nisso daí. Pra aproveitar o game. Pra não ser pego desprevenido aí. Com o Mark derrubando café na CPU do Meta lá do Facebook. Ou puxando um cabo. Beleza? Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Deixem o like no vídeo. Se inscrevam no canal. Valeu, gente. A gente já é quase 10k de inscritos. Caramba, mano. Eu não tô acreditando. Valeu. Muito obrigado. Tamo lá. Vamos chegar lá nos 10k. Agradeço de coração. Todo mundo deixa o like. Se inscreve. A todos os membros. Todos os membros da categoria máxima. Que apoiam muito o canal do Rafão. Valeu, gente. Amo vocês de coração. O pessoal aí que doa membro também durante as lives. O pessoal que faz super chat aí. E coloca as vozes de inteligência artificial também. Pra gente brincar, dar risada. Todo mundo que aparece nas lives aí. Gente, amo vocês. Do fundo do coração. É isso aí, galerinha. Até mais.